Vou te provar que dá sim pra fazer uma cocada deliciosa sem leite condensado. Panela desligada, 300 gramas de coco em flocos, 3 pacotinhos de 100 gramas, mas pode ser o ralado. O flocos fica mais bonitinho. 2 xícaras de açúcar e 2 xícaras de água. Com o fogo desligado vou misturar todos esses ingredientes. Pra dar um tchão, um toque especial, meia xícara de leite em pó. Vou homogeneizar aqui também pra incorporar esse leite em pó. Misturei bem, pitadinho de sal pra realçar o sabor, mas é opcional. Se não quiser, não precisa colocar, mas dá um tchãozinho, hein? Agora sim, fogo alto aqui, mexendo de vez em quando, pra não grudar, até começar a ferver. Já mostro o ponto pra vocês. Começou a ferver assim, ó, tá vendo? Tá pulando. Vou baixar aqui o fogo e mexer de vez em quando. Ferveu, baixei o fogo e ó, secou já, tá vendo? Já tá bem denso, bem cremoso assim. Vou cozinhar por mais uns 3 minutinhos, mexendo de vez em quando, pra não queimar. Já volto. Chegou no ponto, cozinhou por mais uns 3 minutinhos, 4 minutinhos. Eu quero uma cocadinha mais densa, que solte da panela. Olha como ficou o ponto aqui dela, tá vendo, ó? Tá vendo? A minha é antiaderente, minha panela, mas olhando assim, é o pontinho que eu quero, ó. Tá vendo? Formou uma massa, ó. Tem uma assadeira retangular, plástico de congelar ou de hortifruti, bem limpinho. E vou colocar aqui a nossa cocada, ó. Então vai espalhando aqui assim, ó. As colhadas alternadas. Fica mais fácil de espalhar depois. Se você em casa tiver um granito, uma pedra aí, né, mármore, pode pôr em cima e esperar esfriar, tá? Só unta antes, porque senão pode grudar. O auxílio de uma colher aqui, eu vou espalhando aqui a cocada, ó. Tem que ser rápido, porque senão ela começa a secar, fica mais difícil de espalhar. Então, agilidade aqui nesse processo, que ela esfria rápido. Como a gente quer ela mais fofinha, não precisa pressionar com a colher tanto não. É só assentar aqui a cocada, senão ela perde esse flocadinho, essa estrutura mais crespinha e volumosa. Geladeira ou freezer, até ficar bem durinho. Cocada durinha, vou tirar aqui da forma, vou tombar na minha mão. Vou tirar o saco aqui, ó. Vou cortar assim de cabeça pra baixo, porque é mais fácil dela não grudar na tábua, tá? Agora aqui eu vou cortar em três. Vou cortar toda a cocada aqui, já volto. A melhor cocada que você vai fazer sem leite condensado. Muito bom, hein? Queimei a largada e já provei mais uma dica legal. Espera secar um pouquinho, a temperatura ambiente, vai formar uma casquinha. É mais fácil de embalar e de você vender, tá? Eu cortei um pedacinho grande como sugestão pra vender aí. Você pode cortar menor, fechou? Eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!